É, família, hoje é aquele lazerzinho, mano. Do nada a gente brotou num sítio, mano. Ó, pia, tudo bom! Que... Cola aqui, Pedrinho, cola aqui. Mano, cada confusão que a gente... Você só põe o celular pra gravar quando você quer prontar alguma coisa. Você já falou pra galera que você, tipo assim, que você sempre foi um cara sorrisado, mas você anda ultimamente meio cozido? Eu não vou falar... Mano, o Pedrinho... Eu tô de... Não é, não é, não é. O Pedrinho, ele me... Você tá me tirando, parceiro? Você tá me tirando? Mano, ó, o Pedrinho, eu vou mandar um real pra vocês. Ele me dava orgulho esse moleque aqui, ó. Não atrasava, não atrasava. Mano, ele é daquele jeito, tá ligado? Aí hoje em dia, mano, ele atrasa. Ele não tá mais naquela exposição assim. Pedrinho, você tem que voltar. De coração, você tem que voltar a ser o Pedrinho. Já de ser que tem que voltar a ser o Fiote, você não tá mais... Ah, para com isso. Mas deixa eu falar um bagulho pra vocês, mano. A gente surgiu do nada aqui nesse sítio aqui, porque aconteceu aquela confusão, né, Fiote? Aquela confusão do... Bolo de milho. Bolo de milho, boa. Pô, ó, tem tanto miaral ali, dá pra nós fazer um bolo, né? E aí, o que que as meninas tá gritando? Já tá todo mundo na piscina, mas daqui a pouco eu tenho que partir pra piscina. Aí tá geral aqui, o Vini tá ali, rapaziada, tá aqui. É, sei não, hein, Pedrinho. Mano, que confusão ontem, né? O Vini veio aqui do nada, a gente seguiu ele. Que belão que deu. Você tá doido, mano? Ele veio aqui, alugou um sítio aqui, aí do nada, moço. É o pai das meninas ali, ó. É o pai das... Olha lá, olha lá. Ele tá só no celular. E aí, Fiote, a gente surgiu nesse sítio aqui, posou aqui, passou a noite aqui do nada, e agora hoje é o dia de lazer. Inclusive, daqui a pouco vai chegar o quê? Pra não é um fute sabão, moleque. Tá ligado? E aí, Vini? Ó, ó. Eu tô ocupado. Ah, já sei o que você tá fazendo. Calma aí. Hã? Eu tô ocupado. Ah, agora eu entendi. Ó, ó. Não, você é lisa, hein, velho? Não, ela tá precisando de um remédio que ela tá comendo. Ah, entendi. Aí você tá conversando com ela aí, mas você comprar o remédio que ela não vai conhecer. Ah, é lactopulho que ela falou aqui? Alguma coisa... Não sei o que é lactopulho. Ah, é negócio pra cagar. Você tá com intestino? Eu acho que é, mas eu posso dizer não, mas tadinho. Não, é verdade. No Vini, e aí, mano? Bora fazer um churrasco hoje ou não? Como que vai ser o esquema daqui de hoje? Calma aí, filha. Ô, Bruninha, já eu te lio, tá? Um minutinho. Tem essa ideia de carne. Você viu o que ele falou? Bruninha? Oita negócio! Rolê é bom, então. O que ela pegou e falou assim? Onde você tá? Agora entendi. Eu falei, então? Eu tô numa propriedade aqui do... Ah, é, velho. É um bagulho e dois aí, né? Se vocês virem vir, ela... Gente, que é isso? Só que é o seguinte, eu não sei onde é. Aí eu falei, mas eu posso ver, mas, Fiote, eu preciso dar um favor, senhor. Tá lá, velho. Tudo salve o Fiote. Mas é coisa boa, pelo menos, né? Mas não perde algo tão pesado que ele tá cozido, Fiote. Nossa, velho, você era mais orgulhoso, antes. É coisa leve. Tinha mais orgulho de você. Pão. É um pãozinho pra noelar, né? Fizer uma moralzinha. É, o foda é que a gente tá longe da cidade, né, Fiote? Você sabe que eu vou ter que andar uns 20 quilômetros pra chegar num lugar. Ah, friozinho. É, é, é. Ó, vinha Bruninha, vinha a minha filha lá. Até uma novinha pra você, ó. Tô organizando aqui o esquema. Só que eu preciso ser... Busca um banquete pra noelar, Fiote, pra fazer a boa. Editor, coloca agora aqui, ó. Grava o vinho. Agora coloca aqui embaixo. Vinho e cafetão. É verdade, né? Já que a gente vai fazer churrasco, não tem carne, não tem nada aqui. Nem carvão. Então a gente vai precisar ir lá comprar. Só que eu não vou lá sozinho, não. Você vai comigo, mas é muito longe. Relaxa, é, ó lá, elas tão lá ali no cantinho delas ali, ó. Ele tá morrendo de fome. Não, sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá comprar então. Só que assim, é tipo, né, com o Pedrinho, por isso que eu tô... Aí você paga? Boa, boa. Vamos lá comigo então, Pedrinho. Parromcar tem que desligar, Fiote. Hã? Não, mas você vai de chinelo? Ah, vai, não dá nada. Só que, mano, é um pouco longe, mas a gente vai dar um jeito de chegar lá. Você quer ir no toque? Quer ir no toque? Não, é manual. As meninas não parem de gritar na piscina. Depois tem que ir na piscina lá, né, mano? É manual, mas aí, um... Não, vamos, vamos pro outro carro então, vamos pro outro carro então. Vamos pro outro carro, mano. Não, vamos comer o mesmo. É, Feltão, quero saber de picanha hoje, mano. Ah, 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 ah. Que bom que eu moro tanto dela, viado, menino. Eu vou comprar picanha. Comprar um frio, os vinhos. Na verdade, quem que vai pagar vai ser você e o vinho, então... Não, é só o vinho que vai pagar. O que que é pra trazer? É picanha, carne, é pra trazer mais isso. O que que é isso ali? Os moleque. Quem? Freia, 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 freia. Não, 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 eles vai ver nós aqui. Viado, irmão. Vamos passar aqui reto. Viado, espiado, espiando, espiando na piscina. Não, não, vai levar a cascudo. Viado, moleque, é muito safado. Muito safado, deixa eu parar. Ele tá espiando minhas mamoradas. Vai levar a cascudo, vai levar a cascudo. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Para aí, para aí, vai. Caraca, por isso que ele sumiu então? É. Mas ele não tinha saído de carro? Ah, tinha sim. Não, não, agora eles estão agora. Eles não tinham saído de carro, eles estavam olhando os aviões ali. Agora eles vão levar a bronca. Não, mas vamos chegar quietos. Vamos chegar na manhinha, pular de boa, tá ligado? Ui, calma aí, quem que tá ali? Tá o Cauã. Tá o Cauã. O Adur. Os mais safados. O Vitinho. Cuidado que não vem nós, cuidado que não vem nós. Vem, vem, vem aqui, vem aqui, devagarzinho. Olha lá, ó. Nossa, olha aí, eles estão espiando as meninas mesmo. Olha lá as meninas lá, ó. Deixa eu ver. Ó, as meninas estão ali na piscina. Pelo jeito, tá de biquina, acho que a parte de cima, sei lá. E os mecs estão aqui, ó. Agora eles estão fodidos, velho. Vem devagarzinho. Vem devagarzinho, vou deixar até a minha pochete aqui, ó. Quer ver? Vou pegar pelo orelha. Aqui, ó. Ah! Safadinho, né? Safadinho, né? Pega pela orelha aí, pega pela orelha aí. Safadinho, você também, né? Você também? Aqui, ó. Aqui, olhando patinho, né? Ó, ó, o que você merece, ó. Tá espiando as meninas aqui. Eu vou coaguetar pra elas, tá? Eu vou falar pra elas que vocês estão... Oi, caralho. Ô, né, Ju, vem aqui, ó. Ó, ó. Tudo espiando. Ó, tudo espiando. Vamos lá coaguetar pra elas, vem. Ó lá, tudo espiando vocês, mano. Olha aqui. Ó, aqui no frago, aqui, ó. Ó, olha aqui. Ó, ó, olhando vocês na piscina aí, ó. Olha aqui. Todo mundo saiu correndo lá. Você vê? Nossa, mano. Aí, ó, Ador. Tava... Ele estava espiando vocês aqui. Que exemplo! Olha aí! Todo mundo... Mano, pode deixar as meninas aqui em paz, na piscina, pá, curtindo. Eu acho que o sol tá bom aqui. O sol tá bom aqui, eu namoro, né? É, é. E vem pegando o flaga aqui os moleques. Vem, volta aqui, seus pilantras. Volta aqui, volta aqui. Olha lá, ó. Todos esses moleques aqui, ó. Eu vou falar. Tá, agora eu quero a justificativa de vocês. Vem! Vem, vem todo mundo. Reunião. Eu não acho que... Abre o seu celular. Você instalou, mano. Abre o seu celular. Então, abre aí. Abre o seu celular. Vamos ver o que você tem aí. Se tem foto ou vídeo aí. Aí, meninas, ó. Se não fosse eu e o... Pedrinho, eles iam continuar espiando vocês aqui. Vou falar uma coisa de vocês agora. Ó, eu sei assim. Tá vindo umas meninas aí, possivelmente. Mano, tipo, vamos ter um pá lá. Vira, né? Mora lá o Gabe, não tá com nós hoje porque tá meio cozidinho lá. Mas, mano, é normal. Entendeu? Agora eu sei... Hã? Ela parece um homem ali no meio, né? Se eu for falar assim. Mano, mas vocês não tem que ficar espiando. Mano, vocês é muito estar all right. Você é chatão. Você é coitado, mano. Vocês não podem ser assim. Não é que você não, mano. Não, não. Eu gravei. Eu depois vou mostrar pra você. Ele me chamou pra vir ver também. Meu Deus do céu. Meu, você viu o que... Aí, Pedrinho, ele falou. Ele falou assim, porque os moleque não chamou o Vini também pra ver vocês aqui na piscina. Então, eu tô bravo porque eles estavam tudo olhando. É, então, tipo... Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Mano... Mano, eu não tô entendendo nada. Calma aí. O Vini também tava aqui te espiando, então, tá? Ele tava aqui, eu acho, por causa de você. Pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu, velho. Pelo jeito, só eu que sou santo aqui. Só eu que não faço essas coisas, né? É isso que eu faço, né, Pio? Hã? Não, você não. Você é casada, tá? Inclusive com o Gerbis. E eu vou ser o... E eu vou... Ai, caramba. Verdade, todo mundo é casado. E eu vou ser o padrinho de casamento de vocês, tá? Eu vou ser o padrinho. Eu vou ser o padrinho. Se eu não for convidado, tá ligado, né, Ana? Agora, ó, ó os pilantras lá. Caraca, hein, mano. Quem que organizou isso daqui? Eu vou falar, eu vou falar. Eu tô atrás de outras coisas. É, não, ô, Vini, verdade. O C tá de boa. Eu tô atrás de outras coisas. O C... Isso. Ah, é! Agora é bonito. A culpa foi... O Pedrinho falou, não, vamos lá espionar, porque eu vou espionar. Ô, Pedro, ele... Não, mas ele tava comigo. Ele tava comigo. Onde que antes? Onde que ele tava antes? Na verdade, foi o seguinte. O Vini pegou e falou assim, ó, tem as meninas ali... Não, não, o Vini não tem culpa não, nem o Pedrinho. Você não sabe, é que ele... É, não sabe, você não sabe. Deixa eu te contar. O Vini falou pra mim lá... O Vini falou pra mim lá comprar pão pra vocês, comprar... Pra fazer churrasco, porque vai vir mais umas meninas aqui. Olha que confusão aqui, ó. Tá, quem que é o culpado? Vem! Viu, 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 viu? Todo mundo agora, pede... Desculpa a menina. Vai, todo mundo. Pede desculpa pras meninas. Que, ó, o C tava, vem aqui o C. O C, o C, o C e o C. Pede desculpa as meninas. Ó, cunhado, em vez de você trazer a sua irmã, você fica aí. É, é, é. Tá, vai, todo mundo. Tá muito safado, cara. É. Vai, vocês não vão pedir desculpa as meninas, não? Eu juro por tudo, o Pedrinho... Não, vem aqui o C, rapidão, rapidão. Não, não, não. Eu tava com você. Não, vamos pra lá. Vai aqui, ó. Vem aqui. Qual ueta pra mim o que que aconteceu ali? Qual ueta pra mim? A gente tava todos os moleques conversando junto. Inclusive o Vini tava... Você não tá chamada a conversa. Ele tá mentindo coisa sobre mim. Não, só quero ver se você vai falar a verdade. Não. Tá, calma aí. Aí tava todos os moleques, certo? Certo. O Vini também tava todo mundo. Certo. Aí o Pedrinho falou, mas por que a gente não vai lá espionar? A gente... Aí ele falou assim... Aí todo mundo topou, né? Ah, mas eu não sabia não. E aí... Na hora ele falando... Presta atenção no que ele tá falando aqui, ó. Eu vou no banheiro. Eu vou chamar um carro lá e vou levar vocês embora. Não, na verdade eu vou pagar o fiote aqui pra levar todos vocês embora. Porque isso aí é uma patifaria. E só fica nóis aqui, né, Vini? Ele vai vir mais umas novinhas aqui, né? É, um churrasquinho, picanha. Que o Vini vai pagar. Tá, deixa ele terminar. Ele tá coaguetando aqui. Ele tá coaguetando. Aí o Pedrinho falou assim... Não, eu vou no banheiro. E você buscou ele lá, né? Ele tava... É, o Pedrinho, ele tava aqui. Na verdade eu nem reparei se ele tava no banheiro ou não. Ele que deu a ideia e falou que foi pra todo mundo ir, que ele já ia. Ele foi X-9, ele durou nóis, já foi o pão dele. Ele armou pra nós. Ah, Vini, eu não sei. Ô, Vini, eu vou falar o seguinte... Você vou lá ainda buscar pão lá pra nós, buscar picanha e deixa esse... Ah, eu falei que ele ia pagar o pão, a picanha, não sei se dá quem vai pagar. Não, o Pedrinho falou que você ia pagar a picanha também. Ah, o Pedrinho falou. Tá, mas rapidão. Pede desculpa pras meninas aí, mano. Só pede desculpa. Já pediu? Pede desculpa. Aê, ó. Fala pro Vitinho pedir desculpa. Pede desculpa, Vitinho. E o C de Curitiba também? Pede desculpa. Eu ia regar as plantas. Regar as plantas, não. Vai, pede desculpa, pede desculpa, pede desculpa. Eu tava lá, olha aqui, vou ser sincero. Você também quer não, você não. Eu tava lá, não tava olhando, tava falando pra ele parar de ficar olhando, viado, juro. Ah, eu não sei mais de nada, não. Não, eu já pedi desculpa pra você e pede não. Desculpa, Vitinho. É vigésima vez que você faz isso? Você faz desculpa toda vez, vai pau? Vigésima. Fala uma vez, seu Pinto. Lá em Punta, no mínimo, umas coisas. Ah, tem também que fica olhando pra nós tomar banho. Vocês ficam olhando pra nós tomar banho, cara. A Balaleca vinha pedindo outras coisas enquanto... Hã? Ô, olha só, jogando na roda. Mano, eu tô fora essa patifaria aqui. Eu vou. Mano, vamos lá, Pedrinho, vamos lá. Vamos lá comprar os bagulhas. Eu vou ser pastor de ovelhas, eu vou cuidar desse povo aqui. Mano, esse povo é muito doido, velho. Sei lá, às vezes eu não entendo eles. Mano, eu vou cuidar desse povo aqui. 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 Mano, eu vou cuidar desse povo aqui.